Shop Tour aqui em Tuiuti, a gente vai fazer um convite para você vir conhecer essa cidade fantástica. O prefeito Amarildo vai fazer o convite para o pessoal. Pois é, eu gostaria de convidar você que está aí cansado, estressado da cidade grande, vem conhecer a nossa cidade, desfrutar desse clima maravilhoso, da paz, da tranquilidade. E quem sabe viver numa cidade onde o índice de criminalidade é zero. Vem pra cá que você vai adorar. Vem correndo, você vai curtir esse clima fantástico que é Tuiuti. Vamos falar de lançamento, Sebastião. É isso aí, a Imobiliária Modelo está com um novo lançamento aqui em Tuiuti. São chacras a partir de mil metros quadrados, com energia elétrica, água encanada, topografia de primeira linha, uma vista cinematográfica e um preço especial. R$ 3.000,00 de entrada, essa entrada é parcelada em três vezes e o saldo, 40 parcelas fixas em R$ 380,00. E olha o telefone da Imobiliária Modelo, é 011 4018 4893. 4018 4893. A quantos quilômetros de São Paulo? 100 quilômetros de São Paulo, pertinho de Serra Negra, Lindóia, Águas de Lindóia e Bragança. E vamos, claro, falar com o homem, né? Com o homem aqui. Ô, Domingo. A Imobiliária Modelo. E aqui, hein? É aqui em Tuiuti. Vamos lá, vamos lá. Fizemos a última viagem, foi lá para o sertão de Goiás. É aqui em sertão de Tuiuti. Bem.